Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alemão do forró lembra encontro com Paulinha Abelha e posta fotos. Foto. Reprodução. Arquivo pessoal alemão do forró, foi ao Instagram na noite desta quarta-feira, 23, desabafar sobre a morte da cantora Paulinha Abelha. Do calcinha preta, que não resistiu a uma infecção após lesão renal, que pode, inclusive, ter sido causada por remédios para emagrecer. O rei do forró capixaba relembrou um encontro com a amiga e postou fotos. Leia também. João Gomes, fenômeno do piseiro, desabafa na web e preocupa fãs. Sumir que notícia triste. Descanse em paz, minha amiga Paulinha, uma das pessoas mais humildes que conheci no meio artístico, por onde passava espalhava alegria e luz com sua simpatia. Quero lembrar de você sempre assim, linda e alegre, como no nosso último encontro, começou. Leia também. Vinderson após mãe detonar Luísa Sonza e Maria Lina. Vergonha, o cantor continuou. Foi um prazer compartilhar alguns momentos com você. Sempre fui fã e admirador da sua carreira. Agora brilha no céu. Que Deus conforte familiares e fãs espalhados pelo mundo.